e aí também com você gente aqui quem fala é o Rony já vai deixando o dedo nesse like porque hoje a gente começando o vídeo aqui calibrando os pneus do carro eu preciso levar mais algumas coisas para Lenara e para o Nick já que o Nick tá podendo comer alguma coisa já a gente é uma evolução graças a Deus tá podendo comer alguma coisa já então preciso levar algumas coisas para ele e hoje eu vou visitar um amigo ele tem um food truck e eu conheço esse amigo há mais de 20 anos gente trabalhou comigo na Sony lá de Semaiá gente não sei que província de Watergate lá muita neve eu acho que eu não falei nada com ele eu nem sei se ele vai me reconhecer mas eu fiquei sabendo que ele tá vindo aqui para Nishio certo vai ter um encontro de food trucks tá então saindo aqui vou comprar algumas coisinha e vou pegar a velha e vou nesse encontro de food trucks vamos ver se ele me reconhece só uma calibradinha no pneu do carro tá uma curiosidade tá aqui no Japão gente é é medido por PSI e não por libras tá vendo aqui ó muita gente fazendo uma 200 205 210 220 que que é isso é diferente tá eu vou colocar 29 tá 290 aqui e vou encher os pneus do carro calibrar né os pneus de neve tá desde que eu coloquei não calibrei vou calibrar aqui agora gente toda gente lavando o carrinho ali bonitinho dia de sol bonito não muito frio tá e vou aproveitar para abastecer também o carro do carro aqui gente e o tanque do carro aqui gente deu quantos litros aqui deu 32.51 litros tá total deu 4776 agora aqui nessa máquina que a gente pega o troco gente a gente pega o código de barra e coloca troca aqui ó e enfia até no fundo e vai sair o troco 1224 saiu a nota aqui e sai a moedinha aqui família acabamos separar mais algumas coisas para levar aqui para Lenara e para o Nick tá mais roupas e já tá separadinho Rafael tá me ajudando né pegar mais coisas aqui a Lenara acabou de ligar assim traz mais isso traz mais aquilo é cortador de anha paramos acho que eu esqueci nada ao remédio da mamãe pega esses daqui também o remédio da mamãe e acho que é isso gente sempre acaba esquecendo alguma coisa chega lá pô esqueci o negócio que era para ter peco lá tava em cima da mesa é assim gente hoje de uma mini geralzinha na casa aqui tá não é aquela geral da Lenara tá geral do ron tá então aspirador é só onde eu ando não tiro nada do lugar é só onde eu ando assim então tá bonitinho a casa não tá tá bagunçada gente tá tá da casa de anos cara a palenar ela vai vir quando ela voltar ela vai levantar tudo vai erguer vai passar de baixo não é sua mãe não é assim fala assim na sua mãe fala sua mãe não é assim é não é a primeira coisa que vai fazer ela vai levantar esse sofá vai passar um aspirador debaixo do sofá certeza que que você acha mais que a mãe vai fazer quando ela voltar lavar a banheira lavar banheira ela vai sair lavando tudo aqui chegamos aqui no encontro de food trucks agora vou procurar meu amigo aqui tá aí a rafa tinha ainda vai procurar meu amigo aqui o senhor brandão vamos ver o food truck dele aqui onde que tá gente eu nem sei se ele me me reconhece lembra de mim ainda mas vamos lá tá por aqui o food truck dele deixa eu ver é onde está aqui em carrasco vamos ver peraí vai procurar aqui o dele aqui e não chegou ainda eu conversei com um rapaz ali do outro food truck tá ligando para ele tá então aqui aqui mostrando um pouco dos food truck tem aqui gente tem esse churrasco grego do goiás grill tá então tem combo rice churrasco grego combo simples e combo especial tá vendo ali aqui é tudo de queijo tem um monte de coisa de queijo aqui queijo frito queijo bolinho de queijo mini pão de queijo é barraca do queijo tá tá vendo gente aqui tem ó suco de milho caldo de cana pururuca doce caseiro pamonha açaí caldo de mocotó especial do dia rabada com polenta feijão tropeiro e brisque tá é esse food truck do trem bão tá aqui é o food truck do queijo aqui é o do churrasco né lá tem salgado né rafa salgado tem esfirra coxinha coxinha quibe tem pastel suco e ali tem cachorro quente né e churros esse food truck aqui aí tá faltando o food truck do meu amigo que é o mister brand ele serve umas empadinha muito boa e uns café gourmet muito top esperando ele chegar aqui gente estamos aqui no hospital para visitar o nick e a garrafa gente e eu com um monte de coisa aqui para o lenar e para o nick tá a gente foi lá ver meu amigo só que ele não tinha chegado ainda então na volta nós vamos passar lá para ver se ele já chegou com o food truck dele gente agora lá vai ver o nick nick aqui no hospital fala fala se não tá bem assim fala fala você não pode ter água quando tá bravo ou tá bravo tá bravo para casa já gente aqui Aqui, falta pouco Falta muito ainda Ixi, falta muito ainda Cadê? Você jogou? Jogou? Olha aqui o Homem-Aranha Qual que é mais forte? Homem-Aranha ou Batman? Capitão América Eu tô vendo Não Olha, olha, olha Olha, pai Nossa, olha aqui Esse é legal Esse aqui, olha aqui E esse churrasinho aqui Oi, filho, vem Olha a minha unha Olha, que legal Olha E esse ouvido seu? Olha aqui Eu tô vendo Eu tô vendo, Nick Eu quero ver seu ouvido Tá doendo? Tá doendo o ouvido aqui? Papai, olha O que foi? E não deixa, gente Humor, trouxe todas essas coisas aí Dá uma olhada aí Olha se tá tudo certo Eu esqueci uma coisa Você vai brigar comigo Ah, ok Pose do nosso menino aranha Olha a pose da perninha Monique, precisa ficar com a perna assim, meu filho? Não, ela caiu Ah, é? Não, eu tô brincando Pra ficar com a perninha bonitinha Você fica com a perninha assim Dobre de novo Não, dobra do jeito já que você tava Como que é que você fica? Papai, vai lá voar Cadê? Voar Tá voando Ó, meu Deus Olha cá Eu tô vendo Esse aqui Ó Pera Ele tá bravo, gente Esse aqui Olha aqui, ó Eu tô vendo Então, pego Oh, meu Deus do céu Tudo? Hã? Hum, de lindo É tão bonito De vida Ele tá comendo, fala Hum Amor, você quer mostrar o meu mercado? O que? O mercado não é nada Tá aqui, ó Ele tá rolando e muito exagerado Olha o que coisa que ele trouxe Isso é uma sacola gigante É pra não faltar, né? Não, não Bora e cabra no sacola É pra não faltar Hum, que delícia, meu Deus do céu Papai Hum Tudo bem? Pai, tá assim só E como que lava ele? Assim, ó Olha aqui, ó Como que faz? Primeira bucha Primeira buchinha Esfrega aqui Tem que apertar lá Isso Olha aqui, o papai faltar Então tem que eu falar Olha aqui, ó Ai, que legal, Niki Não é, tá? Vou tomar banho Vou aproveitar Pra subir na cama Aqui Ficar um pouquinho Aqui, aqui Aqui Vou te trocar Aqui de lugar Por causa do Carregador do iPad Olha, Niki Carregador do iPad Aí eu fiquei Com o contrário Olha o seu almoço aqui Achei agora Niki E aí Olha a minha anha Ih, salgadinho O que? Olha a pete Tô vendo Esse aqui coloca aqui Aham Olha aí Nossa, que legal Olha aí, eu vou botar Minha, acabamos de chegar Do hospital aqui Demorei um pouquinho No hospital Porque o Niki Tirou o soro Né, o Niki O Niki tirou o soro Graças a Deus O Niki não tá mais Com aquele soro na mão Ah, velho O Niki não está mais Com o soro Graças a Deus, gente Doeu bastante Na hora de tirar E o Niki tá meio manhoso Sabe, né Chorou um pouco Ih, na volta Eu passei na casa Na casa Na volta eu passei lá Onde tá a reunião Dos food trucks Ah, velho Na reunião dos food trucks E o meu amigo não veio Dessa vez que eu vou ver ele Não, vou ter que ir lá Pra Minocamo ver ele, gente Certo? Eu espero que vocês Tenham gostado de mais esse vídeo Não se esqueçam Deixem um like Se inscrevam no canal, pessoal Se vocês ainda Ainda não foram inscritos E venham fazer parte Da nossa família Até o próximo vídeo Bye, 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 bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.